Faz de mim, Senhor, um santuário Puro e santo e verdadeiro Com gratidão eu faço esta oração Um santuário em teu louvor Faz de mim, Senhor, um santuário Puro e santo e verdadeiro Com gratidão eu faço esta oração Um santuário em teu louvor Pois só tu, Senhor, vem salvar Transformar meu coração És tu, Senhor, que conhece as minhas fraquezas Dando-me forças com tuas mãos Faz de mim, Senhor, um santuário Puro e santo e verdadeiro Com gratidão eu faço esta oração Um santuário em teu louvor Livra-me, Senhor, das tentações Purifica o meu ser Enche-me, Senhor, com o teu Espírito Transborda-me, Senhor, um santuário Transborda-me com o teu poder Faz de mim, Senhor, Senhor, um santuário Puro e santo e verdadeiro Com gratidão Com gratidão eu faço esta oração Um santuário em teu louvor Faz de mim, Senhor, um santuário Um santuário Puro e santo e verdadeiro Com gratidão eu faço esta oração Um santuário em teu louvor Faz de mim, Senhor, um santuário Faz de mim, Senhor, um santuário Faz de mim, Senhor, um santuário Em teu louvor 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 Santuário em teu louvor